E aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 4 Aqui quem eu falei é o Ed, vamos continuando exatamente de onde a gente parou Eu tive que fazer uma parada não programada Na opinião anterior, mas tranquilo Então é isso aí, vamos continuar É, morreu Peguei a bala de metralhadora Corre, limpo Porta automática Esse bicho é o demônio Blue Spring Yellow Spring Red 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 Aí Nossa Que Puzzle difícil O Memo Oi Memo Ah Jardim sem graça Ae Morreu É assim que se faz, você chega e mata Você não pensa Só Detona Tem mais Tem mais essa parada aqui agora Essa parada não e aqui Aí ó Tem mais essa parada aqui Só Tem mais essa parada aqui Tem mais essa parada aqui Certo Tem mais essa parada aqui Não sei nem vai que ele morre assim, aí eu não gasto minhas balas de magno. Venha, demônio, toma, errei, toma. Eita! Tá louco, irmão? Tá bom. Morre. Chega você. Passei do lugar. Aqui, vamos lá. Vou pegar esse paranormal aqui, porque ele é bom pra matar, querido. Combina. Aqui fica mais fácil de matar a criatura. Vou pegar mais cinco pontos. É isso aí. Vamos pra cá agora. Vamos lá. 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 Viu? Mesma situação. Pegar um bichinho de pelúcio. A gente pega e joga no buraco pra pegar o bichinho. Mas aqui é mais fácil, né? Como vocês podem ver. Agora, o sorteado é você. Que bonitinho! Aê! Agora os caras vêm correndo na mão. Sim, vai tomar facada, hein? Mandei alguém aqui. Olha, morreu na facada pra largar de serviço. Vem aqui. Ah, vai checar. Vamo, 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 vamo. Aê! Legal. Legal isso. Isso aqui. Isso aqui. Vou cacher. Aê! Vai matar a escondera. Mas não vou fazer isso aqui. Vou vêm aqui para salvar a retardada. Mena mata. a boca já tô aqui já tá vendo é isso? ou não é? como? é isso? é isso? Wargir O que é isso? O que é isso? Morre todo mundo! Ae! 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 O que mais? 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 Vai tomar um chute na boca! O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Deixa eu me defender. Opa! Então tinha uma bala de doce que eu não estava vendo mais. Fui bem. Agora nós subimos correndo aqui. Vou pegar essa erva. Agora eu venho aqui. Pega o outro lado de sniper. Para dar uma carregadinha. Vem! ''Você'' ''Them...'' ''Você'' ''Você'' Eu podia ir para lá, mas para lá não precisa ir mais porque eu já peguei o cartão. Então eu vou vir para cá, agora eu vou voltar. Olha, o tanto de nego dele. Tudo bem, vou brincar de dor. Filho da mãe. Não sei. Vou morrer. Vou morrer. Eu acho que é isso. É isso galera. Encontramos a tia da Ashley. E é isso ai. Vou gravar aqui no 11. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não se esqueçam de avaliar. Compartilhe. E é isso ai. Até mais. Fui.